Só um minutinho, só um minutinho, eu queria que a imprensa me ajudasse a perguntar pra polícia o que é que eu fiz pra ter sido algemado, pra ter sido preso, pra me encarcerar, me encarcerar. Estão aqui perguntando, você é delegado, o que é que eu fiz pra estar aqui assim? Fala pra mim. Disseram que você desacatou os policiais? Não, de jeito nenhum. Eu tô com os amigos, eu tava no Pão de Açúcar fazendo uma compra. Certo. E fui dar uma caixa de leite pra uma mulher, uma criança, de 5 anos de idade, porque ela estava com fome. E quando eu fui dar o leite pra ela, o segurança disse pra mim não dar o leite pra ela, porque ela era uma drogada, era uma bebida, ela pode ser o que ela for, mas ela é um ser humano. E eu quero dar uma lata de leite pra ela. E dei. E saí. Isso foi ontem à noite? Foi. Aí depois dessa lata de leite, me algemaram, me prenderam. E eu quero saber o que é que eu fiz. A imprensa, eu queria que vocês... Mas disseram pra gente que essa confusão teria acontecido ontem à noite, e aí você foi pra casa, o supermercado pra se retratar com você teria mandado uma garrafa de vinho, e hoje pela manhã você voltou ao supermercado, porque não teria aceitado isso. Foi, não aceitei. Não, deixa eu terminar de falar, não, deixa eu terminar de falar, não, deixa eu mandar a polícia, não, deixa eu mandar a polícia. Não, 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 não. A imprensa tem que saber... E hoje pela manhã o que aconteceu? Hoje pela manhã? Hoje pela manhã o que aconteceu? Hoje pela manhã o que aconteceu? Eu fui fazer compras. Eu moro lá do lado. A confusão foi ontem à noite? Hoje pela manhã você voltou novamente ao supermercado? Eu fui fazer compras. Eu moro lá do lado. E o que aconteceu hoje de manhã? Nada, nada. Apenas eu fui lá comprar pão, comprar minhas coisas. Mas a polícia foi chamada pro local, né? A polícia tem que mostrar porquê. Aí eu quero saber o que é que a polícia tem pra falar. O senhor discutiu com alguém, né? As pessoas falam que você teria encherido bebida alcoólica, que você também soubefeito de bebida? Não, eu posso beber o que eu quiser, não tô dirigindo, tô fazendo ato na minha casa. A bebida é legalizada no Brasil. Então você não reconhece que desacatou aos policiais, às autoridades policiais? Não, o policial que disse que ele podia fazer o que ele quisesse porque ele é polícia, e polícia manda, e o que a polícia disser é o que tá valendo. O senhor discutiu com alguém no supermercado hoje? Não, olha como é que tá a minha mão inchada. O cara mesmo tem uma algema no meu braço, e eu queria que a imprensa vocês, porque pra mim é tanto foda, se vão botar na imprensa, onde é que vocês vão botar. Só queria saber o seguinte, eu queria que vocês me ajudassem a ver essa arbitrariedade policial pra saber o que eu tô fixa. O Beto Matos agora tá sendo aí, conduzido... Por que que eu vou aqui? Por que que eu vou... Eu queria saber só por que que eu vou aí. Eu queria só saber por que eu vou aí. Não, só um minutinho. Não, por que que eu vou aí? Me explique uma coisa, por que que eu vou nesse camurão? Por favor, você pode me ajudar? O que é que eu tô indo nesse camurão? Explique pra imprensa por que que eu tô indo no camurão. Não, por favor. Eu posso ir fazer uma pergunta? Por que que eu tô indo no camurão? A polícia tem que explicar o que é que eu vou aí.